Vamos falar sobre filmes? O filme que eu escolhi hoje é um filme muito gostoso de assistir e ele fala sobre perdas, mas ele também fala de ressignificações, né? Eu tenho escolhido, ainda mais que eu acho que no começo do ano a gente tá mais sensível, a gente tá mais atento a várias questões, então a gente precisa de filmes que de alguma forma mobilizem o nosso humor, né? E que sugiram, na verdade, que o humor é uma forma de enfrentamento extremamente eficaz, porque o fato de eu estar com bom humor não modifica a situação que de alguma forma está me afligindo, mas ele faz com que eu a encare de uma outra maneira. É quase como se fosse uma sensação de alívio, é quase como se fosse em algum momento eu preciso me desligar um pouquinho da dor pra que isso se torne suportável. Então, esse filme, ele, logo no comecinho, né? A gente vê, essas mulheres, elas têm um instituto e tá assim, é um instituto importante porque é uma oportunidade delas se encontrarem, elas têm uma frequência semanal, mas assim, tá extremamente desinteressante. Eles, na verdade, eles estão preenchendo a agenda e aí qualquer coisa serve pra tá funcionando naquele lugar, naquele dia, naquele horário. E essas duas personagens em particular, vividas pela Ellen Meere e a Julie Walters, elas são fantásticas, né? E aí elas têm muito bom humor. Então, assim, as coisas mais sem graça, as coisas mais enfadões, quando elas vêm, elas estão morrendo de rir porque não tem o menor sentido naquilo. E elas começam exatamente tentando convencer os maridos a participarem do programa. Um deles, ele trabalha com o cultivo de girassóis, ele adora girassóis. E logo nas primeiras cenas do filme, a gente descobre que ele tá com câncer em estado terminal e ele vem a falecer. E aí, assim, enquanto elas estavam esperando, né? Elas eram muito amigas, as duas personagens, enquanto elas estavam esperando pra que ele fizesse o tratamento, pra que ele fizesse as sessões de anitaquímio, elas repararam que a sala de espera era extremamente desconfortável, né? E aí tem até uma cena que a Cris, personagem da Ellen Miriam, briga assim Gente, acho que vai ter que ter uma outra sala de espera pra tratar dos pacientes que ficam nessa sala de espera, nesse seu papai extremamente desconfortável. E parece uma coisa sutil, mas a gente entende que sim. Quando você tá com um paciente, que você tá acompanhando um paciente, tá fazendo tratamento de câncer, você também está muito mobilizado, você tá com medo, você tá sensível. E um ambiente de espera acolhedor, ele pode também fazer diferença. Então, a ideia delas, né? O marido da personagem, a da Ellen, acaba falecendo. E a ideia delas é fazer uma campanha de arrecadação pra que elas possam não só... A princípio, elas só querem substituir o sofá, gente. O sofá custa 999 euros. E aí elas tinham um calendário anual, que todo final de ano elas faziam, né? Pro começo do ano, em Douro. Então, assim, também tem a ver com o Ano Novo. E aí, é só que era assim, eram umas imagens muito repetidas, umas imagens de paisagem. E aí, a personagem da Cris tem a ideia, gente, por que a gente não põe o George Clooney? Eu sei que ela fica com essa ideia, e aí vem um insight pra ela. Por que a gente não faz a gente mesmo esse calendário? E aí, a gente vai fazer um artístico. E aí, é muito legal o filme, porque, assim, são pessoas na faixa de 50 e pouco, 70 anos, mais ou menos. O filme é baseado em uma história verídica, numa cidadezinha bem pequenininha do interior. E aí, elas pensam assim, vamos tentar fazer isso, né? E é muito legal, porque no começo elas falam assim, bom, a gente já tem... A gente ainda não tem as 12, mas a gente tem pelo menos umas 5 ou 6. E elas convencem um fotógrafo, né? A fazer essas fotos. E é óbvio que, assim, qual é a ideia dele? A grande sacada dele? Vamos fazer coisas que vocês façam no dia a dia, que tenham a ver com o Instituto? Então, elas vendiam suco, elas faziam tortas, elas pintavam, elas tocavam. E ele aproveita isso tudo para dar exatamente esse cenário para a construção dessas fotografias. E o legal do filme é, assim, é a mobilização das pessoas em torno disso, né? Como é que elas vão se transformando? E o interessante é que, assim, são pessoas que já estão envelhecidas, né? E a gente ainda tem muita dificuldade com esse processo do envelhecer, de perceber que o nosso corpo muda e de como que é possível eu sentir orgulho do meu próprio corpo, né? E a gente vê que não existe nenhuma mudança externa, mas a mudança interna, a sensação que eu tenho, ela é... ela funciona no sentido de fazer com que eu me perceba diferente, com que eu me perceba mais interessante. Tem uma cena que é tão bonita que a personagem, ela tá... ela tá super tensa, ela tá sem graça, né? E aí o fotógrafo pede pra ela rir, ela rir toda descontocertada, e ele só fala assim pra ela, você tá tão linda, Cília, e nessa hora ela se transforma. E ela fica realmente muito bonita, porque ela foi percebida de uma outra forma, e ela se sentiu assim. Então, é um filme sobre transformação, é um filme sobre amor, é um filme sobre amizade, né? Tem uma cena que as duas grandes amigas, elas estão meio estressadas uma com a outra, e o marido de uma delas fala assim, vai lá. E aí ela pergunta, mas o que eu vou falar com ela? Ela falou assim, ele falou assim, ela é a sua amiga mais antiga. É como se ele dissesse assim, ela é a sua amiga desde sempre, você não precisa falar nada. Basta que você esteja perto dela, e eu fico emocionada quando eu falo isso, porque assim, amizade é isso. Às vezes você se sente perto, ou próxima de uma pessoa, que às vezes você não tem absoluta afinidade, mas você tem afinidade em muitas coisas, e é tão importante você ter alguém com quem você conte, num momento difícil, num momento de solidão, num momento em que você não está se sentindo tão bem. E é legal também a gente entender que o verdadeiro amigo não é aquele que sai com a gente, que sai pra tomar um drink, ou que a gente sai nas horas boas, né? O verdadeiro amigo é aquele que é capaz de nos dizer as nossas verdades, é capaz de nos confrontar com aquilo que a gente precisa ouvir. Porque um verdadeiro amigo, gente, é aquele que cuida da gente, é aquele que a gente sabe que a gente pode contar quando a gente está sozinho, quando não tem festa, quando não tem nada legal acontecendo, esse é o verdadeiro amigo. Então, esse filme, ele é sobretudo um filme que fala de autoestima, é um filme que fala de amizade, e é muito legal, eu não lembro agora o número preciso, mas, enfim, porque elas têm muita resistência dentro do instituto também, mas elas conseguem convencer o instituto, elas conseguem, a maior parte dos maridos, elas apoiam nesse processo, né? Eles ficam esperando, conversando, tomando cerveja, esperando as mulheres fazerem, posarem, né? E, assim, a expectativa delas, a princípio, que era de ter 999 euros para comprar o sofá, ela superava porque o calendário delas vendeu mais de 500 mil libras, né? Ou euros não, desculpa, libras, gente. Elas precisavam de 999 libras e o calendário delas vendeu mais de 500 mil libras. Então, assim, a história é real, né? Acho que a gente dá uma fuçada na internet, a gente consegue ver as fotos dos calendários, as fotos ficaram lindíssimas, né? São fotos artísticas, minha gatinha está aparecendo aqui no vídeo. Mas, assim, é um filme sobre amor, né? E todo tipo de amor. Existe o amor entre um homem e uma mulher, existe o amor entre duas mulheres, entre dois homens, mas existe o amor fraterno, o amor da amizade, né? O amor do encontro, aquele encontro de almas, em que você encontra com uma pessoa e você se sente pleno. E era um grupo muito legal de mulheres, mulheres extremamente cheias de potencial, cheias de energia, cheias de vida, que estavam aprisionadas num instituto e que elas não estavam acontecendo nada, não tinha nada interessante. Não é só porque a gente está ali para se encontrar, mas é importante que alguma coisa possa acontecer para que as nossas experiências, elas nos transformem. Eu acredito que toda experiência, ela precisa de alguma forma me deixar transformada, porque aí eu sei que isso tem um significado maior. Então, a minha dica de hoje é o filme As Galotas do Calendário.